A casa do rico, os móveis, se você parar pra prestar atenção, eles são tudo embutidos, eles são na parede, são tudo, porque só foi feito por medida, do jeito certo, e a casa do rico é toda sob medida, a casa do pobre não, a casa do pobre, ele tem que ter os móveis que dá pra mudar de lugar, porque mãe de pobre é igual tubarão, se parar ela morre, eu não sei a mãe de você, mas a minha mãe é teu negócio, porque ela quer mudar os móveis de lugar toda semana, eu não entendo, tem dia que eu acordo assim de noite, eu vou caminhar, porque as vezes a gente decora onde tá os móveis, pra gente ir na cozinha sem ligar as luzes, né, e a gente vai indo, pá, peitendo um botijão, na sala, mãe do céu, o que que você fez? Mamãe, toda vez que eu vou na cozinha, a geladeira tá num lugar diferente, já tava num canto, já tava no outro, já foi pro teto, já, já, mamãe, pelo amor de Deus, e muda, não, porque acho que assim fica mais espaço aqui, aí depois ela muda de novo, não já tava espaço, mãe? Eu tenho medo um dia eu chegar em casa, mamãe tá empurrando o muro, o que que você vai tá fazendo, mãe? Eu acho que a casa fica mais bonita ali do outro lado da rua, acho que eu vou botar lá. A criança do rico, quando cai, a mãe do rico, ela acorde, meu Deus do céu, Jared, querido, caiu! Eu falei pra você não correr, Jared! Por que não correu, Jared? Eu falei que dói se cair, Jared! Ai, tu mesmo assim corre, Jared! Agora te machucou, Jared! Porque a mãe do rico, ela ensina pro filho que se ele cair, vai doer, não pode cair porque vai ficar dói, porque se ficar dói, vai doer a perninha, Jared, não vai conseguir brincar, o Dragon Ball. A mãe do pobre, não, a mãe do pobre ensina pro menino que cair é errado, cair é errado, não pode cair não, que é errado. E se cair, vai doer, e vai doer mais, porque vai apanhar mais depois. Eu aprendi a me curar, quando eu caí, eu fazia, era esconder a ferida, eu mesmo botava metiolate, ardia, eu botava, ai, mas é melhor eu passando do que mamãe, porque mamãe passa e reclama, eu só passo e choro. Até sarar, a mamãe nem sabia, tem feridas hoje, tem quedas que eu levei? Que mamãe até hoje não sabe. Mentira, a mãe do rico trata mentira de uma forma diferente, ela chega no filho e fala assim, ó, Jared, foi muito feio o que você fez essa semana, tá? Que você falou pra mim que tinha levado o livro de português pra aula, e a dona Dolores falou que você não levou, por que você fez isso, Jared? Por que não levou, Jared? Por que você deixou o livro, Jared? Por que falou pra mim que levou, Jared? Mãe do pobre, não, a mãe do pobre, ela vai fazendo você se sentir culpado cada vez mais. Ela sabe da mentira, o que falou foi a mentira? Quebrou um prato. Ela perguntar pra você que você quebrou o prato, você falar que não, e depois ela encontra os cacos do prato, ela não chega pra você com os cacos na mão e fala assim, ó, tu quebrou o prato, tu quebrou isso? Não, ela vai rodeando a mentira pra fazer a gente se sentir mais culpado. Leis, aquele prato que tinha aqui, tô sentindo uma falta. Eu não fui eu, eu não quebrei o prato não, mãe. Interessante, né, que só tinha tu em casa quando quebrou o prato. Não fui eu, mãe, não fui eu quebrei o prato não. Hum, interessante. E esse caco aqui, Gleice, é de qual prato mesmo, Gleice? Mamãe aí foi pro carro que eu... Quebrou o prato, Gleice!